Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E agora nós vamos estar assistindo e escutando pela primeira vez o novo single do Blackpink Em parceria com a Selena Gomez, chama Ice Cream É o comeback do Blackpink, desde How You Like That E eu confesso que não estou muito entusiasmado não Vou contar porquê Eu vi as prévias, os pôsteres e o teaser Eu achei um pouco genérico Vamos ver, o Blackpink sempre entrega coisas inovadoras Mas este vídeo em especial, em específico, eu estou com mal pressentimento E tem a Selena Gomez, né gente? Selena Gomez não é uma expert em vídeos, né? Inclusive eu espero que o Blackpink dê um vídeo memorável para a carreira da Selena Gomez Então, começa por aí Segundo que o título, né? O título não é aquele título cativante que te faz... Que vende a música só pelo título Ice Cream, sorvete Parece um pouco apelativo, então... Já não tem nada subliminar, é um pouco explícito demais Mas... Vamos ver, né? Como é que vai ser? Então já tem um clipe e um single, então eu vou escutar os dois... Eu vou estar reagindo os dois simultaneamente É um pouco difícil porque prestar atenção numa música e no clipe é uma coisa difícil Mas eu vou tentar Começou Essas lentes nessas meninas, não gostei de jeito nenhum Mas parece que é muito característico lá, né? Na cor aí Essa lenda tá muito bonita Eu já tinha visto, eu só sabia que ela já tá belíssima As meninas têm lentes, gente, são belíssimas O que é que coloca um lente nelas? Olha, deixa eu comentar uma coisa Eu já tinha percebido isso E esse cenário infantil Eu já tinha visto em vários outros clipes Que me lembra um pouco o Katy Perry e Perg, Mouth Money Não achei nada inovador Principalmente elas que querem entrar no... Na América do Norte Contudo É uma tentativa fraca Porque esse tema já é muito batido e genérico Nossa, não há prova Mas assim Estão belíssimas, muito bonitas A Selena Gomez, inclusive É a primeira vez que ela aparece bonita no clipe Nos últimos cinco anos Eu não vou combinar, né? Olha, o look da Selena Muito divertido E maduro É uma mistura de inocência com sensualidade Isso é interessante de ver A Selena Gomez está mudando de look mais que elas Nossa O olho delas não precisa de lente, gente Por favor, tirem lente dessas meninas Ó, apareceu uma... Como é que chama esse bicho? Você falou? Parece uma capivara Uma capivara Direto da Lagoa da Pampulha pro clipe Eu não sei nem o que comentar da música, gente Porque Não parece uma música do Blackpink Eu não sei como esse single Pode surpreender alguém positivamente Porque ele é tudo mais fraco Ele é tudo mais fraco Ele é mais fraco na melodia Mais fraco no instrumental Mais fraco no clipe Tem vários cenários Mas Não é inovador A Selena Gomez ficou muito interessante A intenção deles era roubar a cena Pra Selena Gomez conseguiram, né? Porque Ah, olha aí, ó Finalmente algo Que me surpreenda A Lisa, belíssima, gente Tinha que ser ela, né? Pra salvar a música Com um verso de rap A gente já assiste um clipe E escuta uma música do Blackpink Esperando o rap Da Lisa As meninas estão tão bobinhas no clipe Tão bobinhas Já a Selena tá fazendo papel de mulherão no clipe As meninas não Ainda acaba com esse Ice Super Cheio de efeito Super necessário Super sexualizado Nossa, eu detestei Pra ser sincero, é isso Detestei Claro que quando a gente Lê Blackpink A gente vai com uma expectativa muito alta E Por se tratar de um featuring com a Selena Gomez Eu esperava mais Esperava mais Porque a Selena veio de um álbum Que não é muito pop Pop genérico E As músicas delas A música da Selena Gomez Amadureceu muito Uns anos pra cá Então eu não esperava Eu ver ela Numa música tão Datada E Genérica Não esperava Ver a Selena Gomez E o Blackpink muito menos, né? Se a gente pegar e Comparar com Kill This Love How You Like That Gente, essa música É um erro Não devia ter acontecido Bom, mas essa é só Uma das opiniões, né gente? A minha opinião E pode ter gente Que acha que Põe um acerto Que foi Um clipe Interessante De se assistir Uma música Gostosa De se escutar Eu realmente Não consegui Me conectar Achei muito Bagunçada Nossa, eu esperava O problema é esse Esperar demais, né? Então é bom Que a gente Aquieta um pouco As expectativas, né? E aguarda Os próximos lançamentos Com um pouco Menos de expectativas É, então é isso Gente Então obrigado Pela sua participação No vídeo Comentem o que vocês acharam Se vocês concordam Comigo Se vocês discordam Não precisa A gente Não precisa A gente Criar atrito Por isso A gente tem que Respeitar todas as opiniões E é isso Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Então obrigado E até a próxima